Nesse outro momento, que vamos mostrar agora, o presidente Bolsonaro afirma que não tem amor pelo cargo. Vamos assistir. Vai deixar alguns malucos aí, que eles sabem que são, ficar aí naquela fervura de, ó, o presidente é irresponsável, ele é maluco, ele é genocida. Não é assim. O que vale para um lado, vale para o outro. O que não vale para um lado, vale para o outro. Essa é a nossa preocupação que devemos ter. Por isso que está aqui o ProBrasil, mas também o ProBrasil, por isso. Se nós começarmos a falar com propriedade, e tem muita gente que fala muito melhor do que eu, e tem conhecimento muito melhor do que eu, tem que falar. Não diz diretamente, mas tem que falar. Para não deixar subir a temperatura, que é só porrar o tempo todo em cima de mim. E vou continuar indo em qualquer lugar do Brasil, por sinal, é problema mesmo. Tá certo? Se eu não tivesse o direito de me vir, prefeitinho, eu não vi no mundo, o jaguapoca do prefeito, mas é prefeito. Tem que a justiça de impulsão, se posicionar sobre isso, porra. Tem que se posicionar sobre isso abertamente. Não admitirmos prisão. Por parte de prefeito e o decreto. Tem que falar, mas fica quieto. E aquele direito aqui, que todos eles têm que falar isso aí, não é só justa. Todos têm que falar. Não é ficar, deixa o bolo, toca o barco ou não e vamos lá em frente. Então é isso que eu até lá não sei, pô. Essa preocupação acorde para a política e se exponham. Afinal de contas, o governo é só. E se eu cair, ele caiu todo mundo. Agora, se eu cair o dia, fica enlutando com a bandeira justa, não para uma palmaquise de exame antivírus. Pelo amor de Deus. O que quiser do presidente, mas o discurso dele é o mesmo de campanha. Em relação a isso, a gente não acha incoerência nos discursos. Dinarte Assunção, Henrique Neiva. Ah, achei que Henrique Neiva ia falar. Vocês estão tão educados hoje assim. Não há o que discordar do seu comentário inicial. Ele está falando o que sempre falou, demonstrando de fato coerência na defesa das suas posições. É, é isso aí. Olha, se a gente for explorar esse vídeo de cabo a rabo, vai ter leitura para muita coisa. Mas, no geral, a minha percepção é essa. Está falando aí um Bolsonaro que já é conhecido, essa figura que mobiliza amor e ódio. Então, eu diria zero surprise. Zero surprise. Agora, assim, Henrique falou uma coisa no início do programa que nós temos que atentar. Tem que ver como é que esse vídeo vai ter implicação dentro do inquérito que tramita no STF. Qual vai ser o desdobramento a partir desse vídeo? O que é que o PGR Aras vai fazer com esse elemento iniciário? Isso é uma coisa que vale para efeito jurídico. Porque, para efeito político, do ponto de vista político, o presidente ganhou de quem ele gosta e perdeu com aqueles que o detestam. Como ele fortaleceu a base e também fortaleceu o ódio de quem não gosta dele, porque a gente está falando disso, é amor e ódio. Politicamente, a minha leitura é que hoje, na data de hoje, com os elementos que temos desse vídeo, politicamente, o presidente saiu ganhando. Juridicamente, eu ainda não sei. Gustavo Negreiros, opinião é importante aqui, viu, Gustavo? Fique sentindo falta aí da sua voz. Olha, foi segunda-feira, estarei de volta aí, fisicamente, né? Filipe demais, porque esse ali me abre as costas agora, durante o programa. Aliás, segunda, segunda, Gustavo, você, Dinarte e Enio Cinedino, né? A todos os titulares aqui na bancada. A todo mundo aqui é titular, meu amigo. Aí, vocês nem vão agradecer no programa. Pelo contrário, mas vão estar aí segunda-feira, se Deus quiser, vivendo. E aí, às vezes, tem que ter um medo. Não vou dizer, você aqui não tinha medo ontem. Morri de medo. Morri de medo mesmo. Não vou... Não sou esses corajosos todão. Aí, já é um jeito de enfrentar. A gente está aqui, porque está na chuva, tem que se molhar. Enfrentar. E se não apenas vou de novo para a batalha, vou de novo para a luta. E apostei que todo mundo tem que se arrepender.